E salve rapaziada tranquilasso com vocês fazendo mais um vídeo sensacional aqui o nosso queridíssimo clangarinha hoje é o seguinte cara estou aqui dentro do All Stars Toy Air Defense porque no vídeo de hoje rapaziada eu vim mostrar para vocês dois novos blessings que saiu aí né cara no Discord do All Stars e eu vim mostrar para vocês cara que sim né ontem eu fiz para vocês um videozinho aí né sobre o que esperar aí né rapaziada da Big Update e aí né justo hoje saiu aí mais informações aí cara foi logo dois blessings aí né que vazaram tá pessoal então vou tá aqui pensando para vocês e vamos tá discutindo um pouquinho aí né pessoal um pouquinho mais né cara do que esperar dessa atualização beleza só que antes disso cara peço para você já deixar aquele seu likezão insano no vídeo se você é novo se inscreva aí ativa o sininho compartilhe com os amigos também e cara agora partiu aí porque interessa quer comentar sobre esses meses beleza só que é o seguinte pessoal vamos partir lá para o discord até porque tá lá né rapaziada então bora partir para lá para poder ver esses meses dois mil anos depois tá ok galera já estou aqui no Discord do All Stars zão tá e aqui rapaziada como vocês podem ver saiu hoje aí esses dois lakers zinhos tá tanto aqui desse e esse daqui beleza só que primeiro pessoal vamos comentar sobre esse daqui cara que eu fiquei muito feliz aí que vai ter beleza então vamos lá rapaziada como vocês já podem perceber e tá muito óbvio vai ser aí o blessing do nosso incrível gojo né cara o satoru gojo tá na versão dele seis estrelas não tem como não tem muito segredo já dá para ver bem de longe que vai ser aí o gojo tá rapaziada então tem aqui a aquela bola bola vermelha e a bola azul aqui então fazendo meio que ele símbolo que ele faz no anime então não tem muito mistério aqui beleza agora aqui pessoal no próximo lakerzinho vou terminar aqui não só para vocês esse daqui tá mas nesse daqui rapaziada é que me deixou muito intrigado que é simplesmente o blessing do Tony Stark tá rapaziada sim para quem não conhece o Tony Stark vou colocar para vocês aí a outra imagem dele tá rapaziada é um personagem cinco estrelas aí que tá muito tempo dentro do jogo tá e detalhe rapaziada surgiu boatos não é nada confirmado tá pessoal que pode tá chegando uma versão dele seis estrelas tá rapaziada agora não sabemos se essa versão ela vai ser uma versão dele né já da evolução dele do banner normal ou se vai ser do banner especial tá pessoal mas surgiram boatos que poderia tá chegando uma versão dele seis estrelas tá pessoal ainda não é nada oficial beleza mas cara só de sair esse lakerzinho aqui né do blessing dele já dá para ter uma noção que ele vai ter evolução tá pessoal até porque pessoal o próprio rapazinho né que comanda aqui ó atrelo ele já confirmou tá pessoal que o personagem não vai ser sete estrelas tá rapaziada ele confirmou aqui ó o snoot a sete estrelas tá não vai ser sete estrelas e até colocou aqui uma imagem dele então se alguém falar para vocês ou se você ver alguém falando aqui vai ser sete sete estrelas é mentira tá rapaziada não acreditem beleza então tá aqui tá rapaziada ele confirmou que não vai ser sete estrelas tá e sim pode ter uma possibilidade de ser seis estrelas tá bom então assim galinha isso é muito maneiro né cara de ver que personagens antigos estão ganhando aí evoluções né cara isso é muito maneiro né rapaziada e sabia aí que aqueles personagens que foi meta né cara lá no ano passado tão voltando aí para o jogo ganhando evolução beleza então rapaziada basicamente foi essas duas coisas que vazou aí né que saiu tá em questão da atualização né cara esses dois bledings aí e vamos ver torcer para que saia mais coisa aí nesse final de semana beleza mas comenta aí rapaziada se você já tá ansioso para essa próxima update ou se você tá com o pezinho atrás aí cara lembrando pessoal que já foi confirmado que vai ter aí nova pesquisa de dano dentro do jogo na próxima update beleza então é isso aí pessoal vou ficando por aqui se você curtiu dá o likezão aí se inscreva ativa o sininho compartilhe para os amigos também até o próximo vídeo e fui